Boletim Web Rádio Verdão Escrito e falado por mim Hamilton Efizema Hoje dia 22 de 1 de 2024 Aniversário de São Vicente 492 anos em São Vicente Parabéns a toda cidade de São Vicente Ontem o Palmeiras estreou No Campeonato Paulista com empate De 0 a 0 O Palmeiras nitidamente fora de forma Os jogadores estão meio cansados De uma temperatura elevadíssima Lá no Novo Horizonte Dificultou mais o bom time do Novo Horizonte Dificultou o jogo do Palmeiras Deixa eu só Se eu não ofereço Speed Pay mais do que uma máquina Com uma automação dos seus recebíveis Scorpioninfo.com.br Que fica lá em São Vicente Você precisa Contar aqui Scorpioninfo.com.br Webradioverdão.com.br Barra loja Compre o seu produto na Centauro E tem os seus descontos Usando o cupom Web10 E compre também Na Puma Tendo os seus descontos Usando o cupom BFF25 Cara, ontem o jogo Um calor para cada um Um calor Descomunal E o Palmeiras Entrou em campo ontem Sendo pressionado O jogo inteiro O jogo inteiro Quem teve a posse de bola Para jogar Foi o Novo Horizontino Mas no segundo tempo As grandes novidades Foram os três Jogadores Que o Palmeiras Contratou O Rodrigues O Caio Paulista E esse aqui O Aníbal Moreno Bom O Bruno Rodrigues Para mim É um jogador Muito voluntarioso Ontem ele mostrou Que ele corre para lá Corre para cá Fussador Vive de resto Não é aquele Atacante Que quer a bola No pé Ele luta Para ter a bola Nos seus pés Corre É muito Desculpado O Caio Paulista Por sua vez Quando o Palmeiras Estava com a bola Ele era o melhor Que ele começou a ser a bola Ele era o mala Eu achei que ele estava Meio perdidão Mas mostra a qualidade Sabe tocar na bola Sabe jogar futebol Esse daí Dos três Eu acho que foi o mais apagado Mas sabe jogar bola Caio Paulista Vai nos dar muita alegria Ainda mais se jogar de ala Ou jogar um pouco mais avançado Do que o Piqueiresse A nossa ala esquerda Vai ficar muito forte Com o Piqueiresse Caio Paulista Agora a grata surpresa Foi Aníbal Moreno Mas o Aníbal Moreno Também se destacou mais Que o Palmeiras Foi pressionado o jogo inteiro Ele como é um volante De marcação E de marcação Ele não perde bola Ele não perde viagem E quando ele retém a bola Ele volta e passa Ele retém a bola Passa a bola Sem errar o passe Ele passa para o cara Mais perto O cara volta para ele Ele inverte a jogada É um cara Que sabe jogar É um cara que sabe jogar É um cara que toma A bola do adversário Ele chega sempre De forma antecipada Então o Aníbal Moreno Dos três O Aníbal Moreno Esse cara que está aqui Foi o melhor estreante Do Palmeiras Vai vir mais jogador? Primeiro que a gente viu Lá na entrevista Do Abel Ferreira Acredito que não Porque primeiro Ele vai querer avaliar Todo mundo que está lá Até a molecada da base Então eu acho que Para o Campeonato Paulista Até a quarta fase de final É isso que tivemos aí O Paulistão E aí quem sabe A gente Se precisar Vai precisar Para o Brasileirão Para a segunda fase Da Libertadores Para a segunda fase As fases mais agudas Da Copa do Brasil Porque não é possível A gente viver Com cobertor De novo No ano passado O Abel Ferreira O Palmeiras O Palmeiras Fuiu três títulos Mas foi com Um cobertor curto O Palmeiras não tinha Elenco suficiente Tirou a Leite de pedra Para ser campeão brasileiro Tivemos que esperar A pichotada Do Botafogo E a gente Estava lá Na fila do Gargarejo A V10 No nosso colo E levamos a taça embora Então Muita atenção Nas contratações Do Palmeiras Que por enquanto Não vai vir Não virão E vamos ver os testes Que eles vão fazer Ontem já deu a perceber Que quando o sal Veiga E o trato extra Cai muito De produção Mas não é só ele O pecado Tem mais jogadores Que precisam provar Um pouco mais Inscreva-se no canal De cortes Do Eberra de Verdão Inscreva-se no canal Do Eberra de Verdão E se possível Seja membro Me siga no TikTok No Instagram Arroba Amiltefizema Um grande abraço A todos Daqui a pouco A gente volta Hoje tem Boa tarde Verdão E tem Barbie Cabelo também Às 19h30 Um grande abraço Tchau